Nossa, vai energia pra caralho, pessoal E aí, porra, seus filha das putas Agora tá gravando essa merda, pro Saiu tudo agora, vai, inferno Salve, salve, Tibiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje vou mostrar pra você a arena que você mata moço, morra pro moço Moito tá na moita, moito, vou mostrar, vai Funcionou Vou entrar na nova arena, que porra é essa Nossa, desculpa, entrei e saí, foi mal Agora com você ir diretamente da moito Moito vai explicar que arena é essa aqui, vai moita Naquela velocidade, vai Boa, garoto Olha só, hoje a gente tá em quatro pessoas aqui Porque a gente vai batalhar nessa arena Tá o moita, que é de praxe, né Porque a gente não pode deixar o moita de lado Porque tem que ter alguém tapado no meio dos bagulho Brincadeira, alguém informativo, alguém que manja das coisas Tá o Brunão do iPlay também, o iSou Tamo junto, senhor, mano E tem o modelo, conhece o modelo? Ixi Maria, fala isso não Modelo Guaio É, o Preuslers Os Luskas Passam os nomes, por favor, que senão vai acabar meu tempo aqui de configuração em dois minutos só É, o Moito tá pouco se fudendo com a apresentação A gente tá se apresentando, foda-se Quero pôr o nome aqui, vamos jogar logo Vai, se fuder Vai, configuração do lugar Qual que é o outro? Orvalho Orvalho Mais conhecido como Proy Grita aí, velho Nossa, eu entrei Grita aí, velho Vamos pôr teu nome aqui É, Orvalho Orvalho Grita aí, ô Lucas Caralho Orvalho Grita no jogo, porra Nossa, que burro, velho Relaxa Nossa, eu tô falando, velho Espera aí, vou de novo Quanto o Moito tá configurando, vou mostrar pra vocês Tem essa arena aqui, na arena agora não é PVP Dentro da arena você vai PVM PVE Você vai jogar contra os monstros Você tem um tempo É um minuto de tempo, Moita? É um minuto pra matar cada onda Cada onda Ou seja, você vai surfar Já vem preparado com a pranchinha Tá faltando um, cadê o outro? Tá, tem quatro aqui já Eu tô aqui, eu tô aqui dentro Cadê o Bruno? Entra aqui no bagulho Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Meu Deus do céu Aê Cadê a Moita? Ó, tem armadilha aí, cuidado com a armadilha É, cuidado com a armadilha aí Cadê os bichos? Meu Deus Nossa, Jesus, vou morrer Nossa, Jesus reala Pacheta res, pacheta res Reala Pacheta res, pacheta res Pacheta res, pacheta res Tô de novo Ó, ó o critical, hein Ó, se liga, Cipsoft em você, tudo a ver Isso, meu bicho Nossa, tem um cara que tá com Transformers aí na voz, velho O que é isso, mano? Mano, eu não sei nem o que eu tô fazendo, mano Mata o bicho, irmão Eita porra Nossa, que bicho é esse que você colocou, Moita? Esse aqui não é igual de ontem, não? Nossa, esse aqui é dificuldade 5, velho Nossa A gente tá me comendo tudo aqui Dificuldade 5, ó Hum É creme, velocidade 5, mano Ai, caralho Reala Ai, meu Deus Reala aí, o Dacil Filha da puta Ai, caraca Ô, bichão vivo Ô, bichão vindo, bicho Ó, bichão vindo, moleque Imagina, área Nossa Vai Reala, caralho Lembra da gente A gente estrapa em um canto e me matando de boa? Ai, isso eu morrer de boa, serve? Caralho Mas tem tempo Pra matar 60 minutos só pra matar tudo Vai ser na loucura Deixa vir tudo em cima Bateu na loucura Caralho Deixa eu ir Deixa na moita, deixa na moita aí Ah, tem avalanche Ah, rapaz Eu tenho avalanche SimpSoft, lixo Agora que eu vou ver, pô Ah, um aqui Tá faltando lixo Tá faltando lixo Olha o Jorgeirado aqui Pega ele Ei, 7kk Caralho, moleque Dá uma porra Bate pra Elzler Tô batendo, pô Vocês tão matando rapaz pra caralho Ai, dai Tipo vida louca Ai, um bicho em mim Aí, ó Nossa, eu caí na trap do vida louca Caiu lá embaixo Nossa, que velocidade pra sair daqui também Que eu vou te contar, viu? Nossa, como eu caí Nossa, esse piso é feito de bosta Com chicletes, velho Não anda Super bonita também Cheguei no gueto Uh Porra Caralho, moleque Olha o somzinho Nossa, reala, Júlio Caralho Filha da puta Lixo Destrói o caralho Pra esbater mim Filha da puta Caralho A mana tá secando Nossa, tem mais bicho É um minuto Eita Vai, vai, vai Já passou de um minuto Não, um minuto Cada onda, pô Ah, e um minuto É que o bicho correndo aqui, ó Tá na sétima onda já E quantas ondas são? 10 Quantas ondas tem que pular? Ah, pula 10 ondas Pra eu poder passar Ixi, maria, cai na trap Pacete O lixo Nossa senhora Olha o sócio aqui Aí, caiu também Nossa Nossa, doido Tá voltando de rua, caralho Não anda, velho Sai da minha frente, velho Tá na outra onda já Tá na oitava onda Olha a onda Bora Não anda Assim eu chego aí Caralho, moleque Olha o pit destroy Me comendo aqui Faz tempo que eu não jogo Eu não sei entrar os botões Mas pra apertar aqui, velho Júlio, passa em cima do poiso Pra você ver o negócio Não, para, velho Vou passar, vai Passa em cima do poiso Passei Aconteceu nada E então Ai, ô, trouxa Lixo Aí, ó Nossa, irmão Ah, de novo Ô, Cipsoft Agora o bagulho da louro, hein Nossa É que pariu Saber os mesmos bichos Que merda É, nossa, mudou Muda, né Muda a quantidade, né Tá mais forte, pô Vai vir mais forte também Tô trapado Tem um bicho aqui na minha frente, velho Certeza Pra onde? Não tinha Não conseguia passar Lixo Cipsoft bugada Baiacão do caralho Vai, Baiac Uuuh Tem que Tem que ir pra ir Tem trap aqui, hein Trapou, morreu Aí, acabou 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 Uuuh We are the champions Mais bola Vá Olha lá O nosso nome aqui, ó Your best five scores I didn't cook the level 5 Professoras americanas 24 O que que é Dreadtrix? Dreadtrix? É esse que cê pede azulzinho aí Ah, isso eu sei Ah, vá Ah, ganha umas paradinhas escrotas aqui Tem que fazer o que? Falar hi pra esse bicho aqui agora? Ganha O que 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 eu falo aqui? Falar hi, exchange Nossa Justa palavra mais chata Arena badges, yes Exchange Arena badges Arena Badges Ah, moleque, ganhei 5 Arena badges Yes 10 você troca por Saypot Ah, ganhei 5 mesmo Subiu pra 10 agora Que eu ganhei Seus lixo Easy Ah, é meio fácil mesmo, cara Ah, mas cê viu Que a gente demorou A gente não tá no primeiro rank aqui, pô É Tempo de gente que conseguiu fazer mais rápido Ah, vai Tava de bote Se fuder A gente tava manualmente Vai se fuder Entra Cazé Que ele não conta não Cipsoft tá funcionando É nóis Valeu Forte abraço pra vocês aí Agora tem arena de PVM Esses lixo aí Falar em lixo Vou deixar na descrição O canal dos dois lixos Que participou aqui Ah, valeu, mano Não, zoeira Ou não Talvez você Vai Jamaica Black Puta mancada Salve